Eita, rapa, vou falar pra você, mano, que felicidade, hein, velho, que felicidade, conseguimos, galera, a plaquinha de 100 mil inscritos, parceiro, que batalha, mano, que guerra, que vou falar pra você, mano, muito trabalho, hein, galera, hoje eu posso garantir pra você, meu parceiro, qualquer pessoa pode ganhar a plaquinha do YouTube, Ah, Barbie, você é louco, mano, não vou conseguir não, tomou tempo aqui no YouTube e não consigo, mano, consegue, velho, consegue, se eu conseguir, galera, vocês conseguem, pense num canal zoado que existe aqui no YouTube, é o meu canal, mano, meu canal é um dos canais que eu vou falar pra você, parceiro, é o mais louco que existe aqui no YouTube, e conseguimos, velho, conseguimos aqui trazer a plaquinha pra nós, olha que insana, galera, que plaquinha da hora, eu achei até que era a plaquinha diferente, né, que vem aquela lá, que o símbolo do Play ali, ele é um, meio que um pedacinho, mas eu acho que não fizeram mais daquele jeito lá, porque a galera tava cortando, né, a plaquinha no meio, mano, pra ver o que que tinha dentro, e aqui ela veio nesse molde de alumínio aqui, ó, muito insana, né, um negócio, vamos dizer assim, é razoavelmente simples, né, mano, a plaquinha de metal com um espelho ali no meio, mas bem trabalhado, muito top, conseguimos, nossa, galera, vou falar pra vocês, mano, que felicidade, velho. Então, aqui, primeiramente, eu devo agradecer a Deus, como eu sempre venho fazendo, né, sempre agradecendo a Deus, Deus em primeiro lugar, se não fosse Deus, mano, eu jamais imaginaria chegar aqui, ó, 100 mil inscritos, pra alguns aí pode ser nada, mas pra mim é uma vitória, velho, 100 mil inscritos, galera, na raça, do absoluto zero, mano, eu comecei aqui no YouTube sem saber firmar, sem saber o que eu ia falar, sem saber qual era o tipo de assunto que eu queria trazer aqui pra vocês, E a gente veio aqui, ó, se vocês forem no meu canal SB Bike, lá nos primeiros vídeos, mano, há 10 anos atrás, parceiro, eu tenho até vergonha de ver aqueles vídeos, tá ligado? E hoje aqui, mano, graças a Deus, mais uns vídeos que dá pra assistir, né, em relação aos outros que, mano, era demorado e era um vídeo sem conteúdo, sem nada, mas é isso, né, precisei começar e precisei entender qual é a dinâmica do mecanismo aqui do YouTube. Então, você que tá afim de começar com o YouTube, mano, o conselho que eu posso dar pra você, se conselho ajuda, né, mano, ajuda sim, mano, começa, velho, ah, eu não sei fazer isso, não tenho celular, não tenho câmera, não tenho lugar, não tenho, mano, você não vai, probabilidade, você não vai, ou você pode até ter tudo, velho, não crescer, o primeiro passo é começar, velho, faz o que você tem na mão, o que você pode e faz, vai zoado, vai zoado mesmo, olha o meu canal, mano, Ô, eu posso contar história aqui pra vocês, galera, só que isso aqui não é nada agora, né, agora o nosso objetivo ali é aumentar 2-0, mano, é 2-0 ou é 1-0 só, hein, Rafa, e agora? Até confundi aqui, mano, 1-0, 2-0, 1-0, é aumentar 1-0, é, nossa, 1-0 é muita coisa, hein, ó, mas fechou? Então, ó, fortalece nós aí, mano, deixa o compartilhamento aí, muito obrigado por você ajudar a nossa família a chegar aí a 100 mil inscritos, hein, e tamo junto, hein, saúde e sucesso pra vocês, galera, acredita, mano, Acredita, olha aí, isso aqui é um dos poucos, de muitos, mano.